E aí pessoal, aqui quem tá falando é o Thiago, tudo bem com vocês? Estou de volta aqui em Resident Evil 7, dando continuidade exatamente do ponto onde nós paramos. Nós pegamos aqui a mochila, agora a gente tem mais lugar pra pôr itens aqui. Eu tô bem preocupado com essa questão dos itens aqui, eu acho que... sei lá. Eu acho que eu vou precisar administrar bem isso. Bom, enfim, vamos lá, vamos voltar, agora a gente tem... é... Ué, a luz apagou? Combina com isso, fizemos um... ah, moleque doido, mano. Isso aí. Vou pegar esses itens. Bom, pegamos o fluido, eu ainda não entendi pra que serve isso. Suplementos e mais um negócio. Opa, dá pra fazer essa munição aqui, vamos fazer isso aqui, cara. Da hora a forma aqui, mostra aqui como você combinar as coisas e o que dá pra você fazer. Bom, a gente vai precisar desse... daquele item aqui, né, que é da aranha, mas eu acho que a gente tem que voltar agora. E agora? Vamos testar esse negócio aqui. Toma. Toma. Toma aqui também suas aranhas. Mano, eu tô quase sem vida. Eu vou pôr um bagulho aqui porque... Não aguento ficar assim. Beleza. Pegamos mais coisas aqui. O que é isso aqui, cara? Lança-granada, mano. E agora? Eu vou fazer isso ou isso? Bom, isso aqui tem um suplemento lá. Será que a gente vai pegar um lança-granada em breve aqui? Deixa eu ver onde que a gente tem que ir aqui agora. Bom, agora a gente consegue caminhar, né? Aqui tem um negócio aqui. Deixa eu ver. Ah, beleza. Sai pra lá, seus mosquitos chatos, mano. Foi aqui que eu deixei o lockpick? Opa. Deixei uma erva, pelo menos. Não, não foi aqui que eu deixei o lockpick. Cara, olha isso, cara. Falando que eu vou ter que administrar bem os itens, cara. A gente já tá... Quase sem... Sem espaço de novo. E ainda por cima eu tô tomando dano ainda dessas porqueiras. Ah, acho que foi aqui que eu deixei o lockpick. Beleza, eu vou usar ele ali dentro já. Dura que esse negócio aqui vai munição e embora, hein, mano? Mas é que tem a munição desse bagulho aqui, né? Tudo bem. Também é válido. Bom, a gente tem que queimar tudo aqui. Caraca, velho. Morre seus mosquitinhos. Tem que destruir aqui, ó. Cara, queria saber se tem como passar sem tomar dano aqui. É difícil. Não. Tô quase destruindo. Beleza. Bom. Deixa eu ver o que que dá pra gente fazer. Eu vou precisar muito desse tipo de munição aqui. Já deu pra ver. Vamos fazer, então. Aqui eu tinha pego o item, né? Que tava aqui. Acho que não tem mais item pra cá. A gente vai ter que agachar aqui. Vamos com a doze na mão. Sei lá. Uh, moedinha, mano. Falta uma agora, hein? Ethan? Ethan? Deixa eu pegar. Não tem mais maldita, Mia. Eu quero algumas respostas. Eu sei. Eu sei, você está certo. E eu sempre queria te dizer. Mas... Mas eu só posso lembrar um pouco e o resto é só fora. Isso é certo. Você pode me dar um pouco pra mim, mamãe? Não se você está lá. Faça algo. Ethan, ajuda! Caramba, velho. O Lucas foi bonitinho. Bom. Nosso único caminho de volta. Aham. Você acha que eu não te vi? Aí, rapaz. Ah, caramba. Como a Zil fica longe dessa porta, eu não tenho outra porta pra ir, Fia. Tem que ser essa Bom, ela falou pra ficar longe dessa porta Então vamos pra outra porta, então Parece um diagrama Uma espécie, tá? Aqui eu vi, como é que faz? Eu não tinha visto isso Passado logo, tá? Vou aproveitar que eu tô aqui Vamos pegar a munição da Magni Mano, só pode ser brincadeira isso, velho Nossa, não para, mano Que bom que essas Essas aranhas É rápida Vou aqui Nossa, mano, morre aí Uh, combustível Foi bom ter feito isso, então Cara, eu já não tenho mais espaço De novo Aqui é de Magno, né? Cara, é muito difícil Bom É uma erva, eu tenho Eu tenho primeiros socorros Eu disse que eu ia sair É hora É hora Cara, tem que vir por aqui agora. Tem aranha aqui ainda, mano. Susto. Não. Pra cá. Tô perdidaço, mano. Fecha a porta Bom Vamos usar o bagulho aqui Aquela história, galera Vou tentar fazer rápido, se eu não conseguir Tá quase já, hein Ó Ai Isso foi quase, mano Beleza, foi rápido Se eu não tivesse conseguido, eu ia fazer um corte no vídeo Como eu fiz no passado No vídeo passado Bom Vamos avançar, então, aqui Ai, caramba Jugarzinho apertado, hein, mano Passamos para o outro lado Isso da manivela Tô dando aquela vasculhada Para ver se tem algum item Apesar que eu acho que eu tô sem espaço Beleza Vamos combinar já Para ganhar espaço Deixa eu ver daqui Combustível sólido Será que tem alguma coisa? Bom, aqui tem uma porta que a gente não abre Beleza Fluído químico O que dá para a gente Fazer aqui Nada Vançou Cara Como eu disse Estou bem preocupado com Administração dos itens aqui Estimulante Estimulante Manivela Perfeito Bom, galera Eu vou fazer o seguinte Eu vou lá na Vou lá no Na sala de salve E vou Voltar aqui, então Se tiver alguma coisa interessante No meio do caminho Eu Mostro em vídeo aqui Para vocês Bom, pessoal Estou de volta aqui Vamos lá Vamos pegar o que é mais importante Que é a manivela Que eu vou precisar dela Depois a gente volta E pega esses outros itens Então tem um Estimulante Vamos ver Dá para pegar E tem um bagulho aqui, né Esse aqui dá para pegar E dá para a gente já combinar Ah, deixa eu combinar ele Com isso aqui Que eu estou usando bastante A manivela Provavelmente a gente vai usar já E o estimulante Depois quando der A gente usa Ou quando tiver faltando espaço Exo chato, mano Acho que tinha um negócio aqui também, né Que eu passei Que eu passei e não peguei É, lembrei Vamos usar a manivela Eu não sei se eu uso a manivela Aqui E se dá para tirar ela, né Ah, dá para tirar ela Eu vou ficar com a 12 na mão, mano Deixa eu ver onde que eu tenho que ir agora Eu tenho que vir aqui É reto É, a gente tem que tentar escapar da nossa Da tiazinha, né Vamos tentar Se ela estiver por aqui Você corre para o outro lado Oxe Mulher chata, mano Ela está ali Bem na porta Que eu preciso entrar A gente faz o seguinte Dá a volta maior Pegar a erva E vamos Combinar ela Com Fluido Ele Então. Cara. Pra onde que eu vou, mano? Pra galeria não é. Então é pra lá, só que eu tenho que ir. Ela fica fazendo ronda. Na hora que ela estiver ali... Sai, sai. Nossa, mano. Vou morrer. Que desespero, velho. Que desespero. Na verdade é essa. Ah, beleza, hein. Eu ia estar me seguindo agora. Chave do corvo, velho. Pegando. Combustível. Moeda antiga. Já vai dar pra gente comprar a nossa magna. O que que dá pra fazer mais aqui? Caramba, velho. Vamos avançar. E... Vamos ver aqui pra onde que a gente tem que ir agora. Temos que voltar, né? Bom, tem uma sala segura aqui, né? Vamos tentar chegar lá no fogão, aí a gente encerra o vídeo por lá. Vamos ver. Não, velho. Vamos ver. Cara, eu vou acabar morrendo por essas moscas, velho. Não acredito nisso. Vamos ver. ela vai passar, aí a gente consegue passar por aqui. Só que eu tenho que usar isso aqui. Beleza. Vamos lá, galera. Pera aí, chave do corvo? Calma aí que eu tô... Chave do corvo, eu acho que tem alguma coisa aqui, não tem? Tem, é ali, ó. Vamos avançar, vamos lá. Aí, ó, aqui tem uma chave do corvo. Que susto, né? Só louco, cara. Cadê? Você acha que você tá nec oderçando? Como é que eu faço isso aqui, mano? É uma vida! Vou tomar Vamos subir Caramba, velho, que susto que eu tomei Zoio Você tentou subir o segundo andar de novo, não foi? E achou que eu não ia notar Mesmo depois do que aconteceu com a Evelyn Você continua falando algo Falando sobre algum remédio estranho O que você está tramando no meu altar? É melhor manter esses dedos grudentos longe dele Ninguém toca no meu altar sagrado Acha que seu pai e eu somos idiotas? Sou criança mimada e patética? Queria que você nunca tivesse nascido Patética E mesmo assim sempre nos desprezando E tentando deixar nossa casa Depois de tudo o que fizemos por você Patética, patética, patética Se você sequer tocar no meu altar Vou cortar o seu peito E servir assado, mano Lá vamos nós, né? Que sinistro, velho Sobre o soro Sobre o soro Série Os seguintes itens poderão sintetizar o soro Série D Nervo craniano Nervo periférico Eu acho que é isso Estou chegando Olá Benigote Rousa Estou hoje Estou aujourd'hui します disposição Recomendo Imaginou a me avisou Desculpa Yol do Estou Estou���or Estou trazido Um Mas No Um Os Sabere Disoute Que beleza né, tem uma mensagem que é pra gente não subir no segundo andar e aqui Cagaça hein, e agora a gente vai ter que subir Meus ouvidos uniram o dia todo e não consegui dormir desde que a criança apareceu É como o Zoe disse, tem alguma coisa estranha com a criança e a mulher que ela trouxe junto Estou vendo coisas, ouvindo coisas, não paro de sentir náuseas Fui ver o médico da cidade e ela chegou no raio-x, o que tá acontecendo comigo? A criança me deu um presente Coloquei o presente na sala secreta bem nos fundos do segundo andar Onde ninguém vai achar Aquele braço é um sinal de confiança da criança, aquele braço vai nos trazer felicidade E qualquer um que corromper essa felicidade vai nos deixar viver Como é que eu tô de item? Espero que tenha uma sala logo em frente aqui Deixa eu ver se tem Pra variar não tem né Vamos avançar Já vi que a gente vai precisar pegar alguma coisa, colocar alguma coisa pesada ali pra poder levantar isso aqui Não 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 Beleza A gente vai ter que voltar provavelmente na outra casa pra poder pegar as coisas Porque lá tem mais Isso aqui Porque lá tem mais porta de corvo né Barulho estranho Barulho estranho Vai variar né Ah que legal, não consigo voltar Ué Como é que é então, se não consigo voltar Ué Pra lá Não dá Não dá Pra cá também não dá Mais uma moedinha Que zica mano Será que não é voltar mesmo? Isso é especial O que é isso? Beleza Vamos fazer o seguinte Destravamos Vamos entrar aqui no Na sala segura e salvar o game E aí a gente encerra o vídeo por aqui Vamos ver aqui o que dá pra gente Devolver Em vez de devolver vamos fazer o seguinte Vamos pegar as moedinhas e vamos comprar a Magna Quero a Magna Quero muito a Magna Pô, devia ter um jeito de Pô Várias, se eu soubesse eu já tinha depositado As moedinhas aqui Espaço insuficiente é boa Vamos ver aqui o que dá pra gente jogar pra lá É Caramba, mano A Magna usa Dois espaços, será? Deixa eu ver Caraca, velho A Magna usa dois espaços Vai faltar espaço no inventário direto Bom, pessoal Então, enfim É isso Espero que vocês tenham curtido o vídeo Não se esqueçam de deixar um gostei favorito Isso ajuda muito a divulgação do vídeo do canal Muito obrigado por assistirem até aqui, pessoal Espero que vocês estejam gostando da série Compartilhem o vídeo Comentem Vou ficando por aqui Valeu e até a próxima Tchau 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 Tchau, tchau.